A torcida do Flamengo acaba de ganhar mais dois integrantes para sua imensa nação. O Tribuna Esporte apresenta em primeira mão os irmãos Iago e Paulo. O papai Patrício foi quem mandou a foto e mandou avisar que depois do Megão, a melhor torcida do Brasil é a nossa. Pode ficar tranquilo, Patrício. Seus filhos não correm o risco de mudar de time. O Torcida TE abraça todos os gostos e paixões. E a massa rubro-negra tomou conta do Torcida TE desta terça-feira. Esse aí com um olhar pensativo é o Matheus de Cariacica. O garotão está ansioso pela estreia de Ronaldinho Gaúcho no time de coração. É, Matheus. Avisa aí para a mamãe Vanessa que agora você está em uma nova torcida. E é aqui no Tribuna Esporte. Você está em uma nova torcida.